Olá, caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Olha, primeiramente, muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, no entanto, tudo que é diferente, né, a gente não sabe como vai ser. Mas vamos lá, eu vou mostrar minha sala pra vocês antes e depois da decoração de Natal, tá bom? Tô um pouquinho atrasada, mas eu tava esperando meu pequeno entrar de férias, porque ele adora me ajudar com essas coisas. Minha sala é muito básica, não tenho nem televisão, porque é um lugar que a gente pouco fica realmente, ninguém tem o hábito de assistir TV na sala aqui, mas vamos lá, vou mostrar pra você bem rapidinho agora. Tá suja, tá, gente? Vou limpar hoje, é por isso que eu tô aqui, pra limpar e já preparar. Tem vizinho cortando grama, vai ter um barulhinho por aí, mas é assim mesmo, gente, muita vida real. Então vamos lá, nós estamos aqui, ó, sejam bem-vindos, estamos aqui na porta de entrada, aqui eu já tenho a minha benção do lar, pra lá eu vou pra fora, aqui eu tô entrando, aqui já começa o meu sofá, deixa eu contar pra vocês, esse sofá, a gente tem no mínimo 30 anos. Isso aqui pra você levantar, precisa de duas pessoas fortes, é aquele, sabe aquela madeira pura, aquela espuma boa? Eu fiz uma troca nele e ele já veio de duas famílias, eu fiz uma troca com uma estante que eu tinha, então ele tá assim, ó, tem lugares que tá rachadinho e eu tô, tenho sim planos pra futuramente mandar estofar, né, mandar arrumar, mas não é uma prioridade pra mim, mas não me desfaça dele, amo demais, porque é daquelas coisas que foram feitas pra durar pra sempre, né? Então tá aqui o sofá, aqui tem um cantinho dos livros, do, da minha bíblia, tem ali as nossas três velinhas que eu já mostrei pra vocês em vídeo de comprinha, ali a porta que vai pra dentro, aqui, gente, é um balcão que eu também amo, aqui em casa é tudo assim, se eu pudesse ter tudo com coisa antiga, sabe? Aquelas que a gente não precisa ficar trocando, eu gosto e o meio ambiente com certeza agradece, né? Então tá aqui esse balcão que eu tenho aqui a minha santinha, minha âncora, em cima tem, oi gente, olha eu ali, em cima eu tenho meu espírito santo que eu amo de paixão, amo mesmo esse espírito santo, pra mim ele traz uma energia pra casa assim, sensacional. Aqui eu tenho minhas mandalas, que eu também sou apaixonada por ela, tudo com coisas naturais, ó, com semente, tudo bem natural, pauzinho de canela, anis estrelado, né? E aqui o outro sofá que eu mantenho sempre um pano, justamente porque, pra não aparecer as rachaduras, tá? Um tapetinho ali no chão, minha arvorezinha da felicidade lá, e é isso, gente, é isso, agora eu vou limpar aqui, e pra vocês vai ser muito rapidinho, pra mim vai demorar um pouquinho mais, mas eu volto pra te mostrar como é que ficou. Vamos entrar novamente, gente? Pra vocês foi rapidinho, né? Olha, eu comecei, acho que era umas oito e meia da manhã, e agora já são cinco horas da tarde, já lavei roupa, já limpei a sala, já fui passear, já fiz um montão de coisa, e agora eu vim finalizar o vídeo pra você, ó. Então aqui na porta tá a minha guirlanda, ela é de tecido artesanal, ela tá comigo, esse já é o terceiro ano, gente, e tá perfeita, né? Então pra que que precisa de outra? Então começa aqui, eu não fiz muita coisa, tá bom? Não mudou muita coisa do que você viu de manhã, ixi, a claridade, como é que nós vamos fazer pra te mostrar? Mas o que foi feito, tá aqui, ó, lembra desse balcãozinho aqui? Que tava lá a árvore de foto, enfim, né? Minha bíblia. Aqui eu coloquei uns noéis, esses são meus noéis bem antigos, reaproveitei muita coisa, olha, aqui é uma taça, uma taça comum, que eu coloquei umas bolinhas vermelhas ali, que é uma corrente, ali outra, sabe esses negócios que vai perder no ganchinho? Coloquei ali, ó, tem uma taça com presente, outros noéis, não fiz muita coisa não, gente, eu não gastei com nada, na verdade, pra falar pra você que eu não gastei nada, como todo ano é tradição ter uma pecinha nova, né? Pelo menos uma, tá aqui, ó, esse Noel, que é de pôr uma velhinha ali dentro, é a única coisa desse ano, o restante é tudo coisa assim de bastante tempo mesmo, coisas que a gente vai reaproveitando, ali tá uma decopagem que eu fiz também há muitos anos atrás, ali minhas três velhinhas, eu achei que podia deixá-las ali, que não teria problema nenhum, aqui tá a cesta que tava minhas pinhas, ó, é aquelas bolas sem o ganchinho, que a gente quase não vai mais aproveitar, coloquei tudo ali, aliás, a minha amiga Tina, outro dia, ensinou a fazer umas bolas de Mickey, com as bolinhas quebradas, né, a Cristina Luz, Tina ficou linda, minha amiga, mas esse ano ainda não me animem fazer, o ano que vem, quem sabe, eu adorei, e eu tenho bastante aqui pra gente aproveitar, ó, ali uma caixinha de presente, esses noelzinhos aqui, noelzinhos, noezinhos, ah, esses papais noéis aqui, eles, na verdade, eram um sino dos ventos, também antigo que eu tenho, e ele quebrou, gente, eu aproveitei os bichinhos aqui, porque eu acho eles tão bonitinhos, ele é de louça, ó, então ele era um sino dos ventos, tá escutando o barulhinho dele? Então eu coloquei os bichinhos sentadinhos aqui, depois eu arrumo ele direitinho, acho que vai ter um corte aqui, porque bem na hora que eu ia te falar das garrafas, eu não sei o que aconteceu, o celular parou, mas, ó, é garrafa de azeite, de balsâmico, e eu só coloquei dentro um festão, ó, nessa daqui que tem uma carinha do Papai Noel ali, que na verdade, essa daqui seria pra vinho, então, basicamente é isso aqui, esse outro balcão ali que eu já tinha mostrado pra vocês, pouco mudou, eu só trouxe a minha bíblia pra cá, deixei as coisas aqui como estavam, gente, porque tem coisa aqui, ó, essas latinhas a gente usa pra pôr chave o tempo todo, usa pra pôr as coisas, só ficou aqui uma estrelinha, né, aqui também tudo igual, mudei o pano do sofá pra ficar mais neutro, o outro era florido, lembra? Aí mudei o pano do sofá, e aqui a árvore, não sei como é que eu vou conseguir te mostrar, porque a claridade tá grande aqui, aqui a árvore que o Pedro montou sozinho pra mim, o meu pequeno montou sozinho, como eu não tenho saia pra árvore, eu coloquei ali uma sacolinha só pra dar uma disfarçada, será que tá dando pra você ver isso aqui? Peraí, gente, vou tentar, tá escuro, então eu liguei o flash, mas eu vou tentar tirar pra ver se eu consigo te mostrar melhor, só um pouquinho. Assim ficou a nossa árvore, bem reaproveitada, com coisas que a gente já tinha, tudo simples, mas cheio de amor e carinho envolvido, e é isso, gente, deixa eu voltar ali pro nosso balcãozinho pela última vez, é que eu sou apaixonada por Papai Noel, então vou encerrar com você aqui, tá bom? Gente, olha, a ideia é a gente tá sempre reaproveitando o que puder, a gente não tem que ter gastação pra fazer o clima, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você possa ter aproveitado alguma ideia, agradeço imensamente por você estar aqui, e até o próximo!